Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta, tanto na primeira leitura como no Evangelho, corações inquietos, corações que não repousam no Senhor. E nós temos hoje a alegria de celebrar a memória de uma santa que encontrou a sua quietude, a sua serenidade em descansar na vontade do Senhor. No Evangelho, diz aqui que Jesus Cristo estava caminhando com os apóstolos e Jesus Cristo falando daquele fim que lhe estava determinado, daquilo pelo qual ele haveria de passar pelas suas dificuldades e diz que, versículo que estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 30, versículo 32, e diz os discípulos, porém, não compreendiam as palavras de Jesus. Jesus falava sobre aquilo, mas eles estavam noutra, estavam em uma outra realidade. Jesus falava de uma realidade de amor, de obediência à vontade de Deus, de renúncia de si mesmo. E eles estavam o que? Pensando em quem seria o mais importante, nos lugares de honra que que eles estavam reservados, isto é, enquanto Jesus Cristo estava buscando a vontade de Deus e a sua glória, os apóstolos estavam buscando a sua própria vontade. Na primeira leitura, nós vemos essa mesma realidade. São Tiago, aqui no capítulo 4, versículo 1 e seguintes, ele fala dessa inquietação que existe no coração do homem, caríssimos, de onde vêm as guerras, de onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais e não conseguis ter? Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito? Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir? Sempre aquela luta interior, porque buscando várias coisas e não buscando o que é essencial. Vocês vão ver que futuramente, um pouquinho mais adiante, vai haver até mesmo discussão e briga entre os apóstolos, porque eles querem o primeiro lugar. Eles querem o lugar mais importante. E o nosso Senhor diz, vocês não entenderam nada. Enquanto isso, enquanto nós vemos essa realidade, esses homens rachados interiormente, apresentados tanto na primeira leitura como no Evangelho, nós temos a história desta jovem, Rita de Cássia, nasceu, foi batizada Marguerita, mas carinhosamente, Marguerita era chamada de Rita, de uma maneira carinhosa. Desde pequena, aquela mocinha, aquela menina, demonstrava um coração inclinado para as coisas de Deus. Deus lhe concedeu a sabedoria de buscar o que verdadeiramente importa. Deus concedeu àquela menina a sabedoria de buscar primeiramente as coisas do alto. Não estavam como os cristãos da primeira leitura, com rachaduras e incoerências interiores, nem como os apóstolos no Evangelho de hoje, procurando saber quem era o primeiro. Era sobre aquilo que eles discutiam no caminho, enquanto Jesus falava a respeito de cruz, eles queriam saber quem era o mais importante. Não, aquela menina recebeu de Deus essa sabedoria que nós precisamos pedir a nosso Senhor a cada dia. Concede-me, Senhor, a sabedoria de ver o que é verdadeiramente importante. Concede-me, Senhor, a graça de ter fé nas Tuas palavras, de modo que eu queira de verdade buscar o que deve ser buscado. Eu creio, Senhor, mas não ainda suficientemente. Eu creio, Senhor, como disse o Evangelho de ontem, eu creio, mas ajudai-me na minha pouca fé. Eu creio, mas aumentai a minha fé, porque ela é muito pequena. Pois bem, aquela menina então, desde os oito anos de idade, demonstrava esta inclinação e ela queria, então, consagrar a sua vida totalmente a Deus. Só que os seus pais, ela foi concebida já no final da vida dos seus pais. Os seus pais eram os anciãos. E, provavelmente, os seus pais, temendo a sua partida, a partida deles, e que ela ficasse sozinha, já lhe providenciou um casamento com um jovem, Paulo Fernando, com quem ela aceitou se casar. Porque essa era a vontade dos seus pais, e são os caminhos de Deus. Embora Deus a chamasse a vida religiosa. Nós veremos aqui mais adiante. E ela se casou com aquele homem que transformou a sua vida num calvário. Paulo Fernando era um homem difícil, de um gênio muito difícil, conhecido como um homem mundano. E ela, durante dezoito anos, naquele casamento de humilhação, de sofrimento, ela se preocupava em ganhar o coração do seu marido para Deus. E Deus, se vocês olharem, a Sagrada Escritura está repleta dessa afirmação que Deus não recusa a oração dos seus. Deus olhou com bondade as preces daquela mulher que noite e dia rezava e pedia pela conversão do seu marido, bruto, mal educado, grosseiro, Que não demonstrava amor por ela, mas a maltratava. Mas o que ela queria era o paraíso para ela e para o seu marido. O que ela queria era alcançar o céu, a finalidade da nossa vida. Neste mundo, estamos apenas de passagem. Meus irmãos, repito, Esta sabedoria do alto precisa ser pedida, porque constantemente nós dizemos que cremos no paraíso, que cremos no céu, mas queremos ser felizes aqui também. Queremos as duas coisas, porque afinal de contas, se não houver a segunda, a primeira eu já garanti. Então, precisamos pedir a Deus que nos conceda fé. A segunda é a que verdadeiramente existe. O paraíso é o que verdadeiramente existe. Este mundo é fugaz, é passageiro, e é o caminho por meio do qual eu alcanço a verdadeira felicidade. Mas eu sei, meus santos, que muitos aqui ouvem esta palavra apenas com os ouvidos do corpo. acolhem esta mensagem apenas com a inteligência humana, e não com os ouvidos da alma, e com a inteligência espiritual de quem, descobrindo que a verdadeira vida é aquela que não passa, é aquela que depois desta vida, se empenha plenamente a alcançá-la. Rita tinha tudo para se transformar em uma esposa amargurada, revoltada, queria ser religiosa, aceitou se casar, se casou com um homem bruto, grosso, que não correspondia às suas expectativas de ser amada como toda mulher. Ela tinha tudo para se revoltar, mas ela viu naquele caminho, um caminho de se configurar a Cristo, e também de ganhar a alma daquele homem tão difícil, para Deus, o seu Senhor. O seu esposo, então, no final da vida, ele não sabia, o matrimônio durou apenas 18 anos, ele foi assassinado, mas só que antes disso, ela conseguiu, quer dizer, no final da sua vida, ela conseguiu que ele se convertesse, e ele, então, foi assassinado. Rita, então, conseguiu alcançar de Deus a graça de perdoar o seu marido, desculpe, de perdoar os assassinos do seu marido. Muito bem. Ela, então, ela, então, conseguiu perdoar os assassinos do seu marido, para mim, é uma pequena coisa o suficiente para eu me perder. Ela, então, conseguiu perdoar os assassinos do seu marido, mas o ódio se instalou no coração dos seus filhos. Seus filhos queriam matar aquele que havia matado o seu pai. E ela, então, amava os seus filhos e queria o paraíso para eles. Entendam aqui, meus santos, ela queria o paraíso para si, ela queria o paraíso para o seu marido, e ela queria o paraíso para os seus filhos, e como os seus filhos queriam cometer aquele pecado terrível, ela fez aquela prece que todas as mães teriam dificuldade de compreender. Prefiro que os meus filhos sejam tirados de mim a que eles cometam um pecado mortal. E Deus, então, é, os meninos adoecem, ela cuida daqueles meninos, mas antes de cuidar do corpo, ela cuida da alma. Ela precisa alcançar a graça daqueles meninos perdoarem no coração, porque eles já desejavam matar, então eles já eram de alguma maneira assassinos no seu coração. Mas os meninos, então, concedem o perdão aos assassinos do seu pai e morrem. E ela, mais uma vez, não se revolta contra Deus, porque não mudou o coração dos seus filhos e concedeu-lhes a graça de continuar vivendo. Não, Deus os levou. Deus alcançou a salvação para os seus filhos e o seu coração se alegra. Por quê? Porque o mais importante aconteceu, não era que os meninos continuassem vivos neste mundo, mas é que os meninos alcançassem a salvação eterna. Sua missão ainda não tinha terminado. Rita estava, então, com mais ou menos 60 anos e ela resolve entrar na vida religiosa. Mas quem iria acolhê-la? Porque, segundo as leis da época, só se acolhiam virgens e ela já era uma mulher viúva e já com certa idade. Mas ela vai ao convento de Santa Maria Madalena e tenta ser acolhida naquela casa religiosa e ela não consegue. E por três vezes ela tenta entrar, ela tenta esta causa impossível. Daí vem também uma das suas qualificações, Santa Rita dos impossíveis, das causas desesperadas. E ela tenta entrar, não consegue e um certo dia ela ouve alguém chamando-lhe Rita, Rita, e quando ela olha, eram três personagens, três homens que ela reconhece como São João Batista, que também tinha sido concebido na velhice, Santo Agostinho, fundador da família agostiniana, porque ela se tornou agostiniana, e São Nicolau de Tolentino, um religioso agostiniano, que a conduz até a casa, até o convento das agostinianas e a coloca dentro do convento. E as agostinianas veem que como é que ela poderia ter entrado naquele convento com as portas fechadas, e Rita que conta aquela história. As agostinianas reconhecem um sinal de Deus e a acolhem, e ela então naquela vida entregue a Deus, ela quer se unir perfeitamente a nosso Senhor. Ela poderia, meus santos, já se dá por satisfeita, ela alcançou a conversão do seu marido, ela alcançou a conversão dos seus filhos, ela entrou no convento, tá bom, já dei tanto a Deus, já fiz tanto por Deus, mas enquanto nas leituras de hoje os corações inquietos estão porque não alcançam seus desejos desordenados, Rita tinha um coração inquieto, mas aquela inquietude que não se dissocia da paz, estava inquieto porque ela queria amar mais a Deus, estava inquieto porque ela queria se unir mais ao seu Senhor, e um dia numa quaresma, na quaresma de mil oitocentos, desculpe, mil trezentos e quarenta, mil quatrocentos e quarenta e três, mil quatrocentos e quarenta e três, Rita, houve a pregação, era uma quaresma, e ela houve uma pregação na qual se falava da alegria de se unir a nosso Senhor e de experimentar na sua vida as suas dores, isto é, quem ama quer viver toda a vida do seu amado, e se nós amamos a Deus, nós devemos pedir a nosso Senhor a sabedoria que nos abra a inteligência de que não existe maior alegria do que viver a vida de Cristo, e a vida de Cristo tem cruz e tem glória, que ninguém ama de verdade uma pessoa que diz assim, ah, eu quero ser seu amigo apenas na alegria, ou o homem que se casa com a mulher e diz, ah, eu quero me casar com você e estar com você quando você apenas me der alegria, quando você apenas for bonita, não, o verdadeiro amor é, eu quero estar com você na alegria e na tristeza na saúde e na doença e Rita pede a nosso Senhor a graça de estar unida a Ele também na cruz de uma maneira intimíssima e nosso Senhor então lhe concede a graça de participar dos seus sofrimentos por meio de uma chaga na fronte causada por um espinho da sua coroa Rita nesta época ela tinha sessenta e dois anos ela passou quinze anos com aquela chaga que não é comum se vocês estudarem pesquisarem os santos estigmatizados as suas chagas não eram purulentas isto é delas não brotava pus não eram chagas fétidas isto é de um odor desagradabilíssimo mas o dela era purulento era fétido de modo que ela não podia morar mais estar no convento ali na parte comum ela foi jogada lá nos fundos do convento para que vivesse sozinha aquela mulher fedida aquela mulher chagada e aquela mulher que sofria dores atrozes terríveis mas porque ela tinha pedido a Deus a graça de se unir ao sacrifício a vida aos sacrifícios de nosso Senhor ela quis ser uma alma vítima meus irmãos mais uma vez nós ouvimos isso e se realiza aquilo que se disse a respeito dos apóstolos que Jesus falava a respeito do seu sacrifício e diz aqui os discípulos porém não compreendiam essas palavras nós ouvimos este exemplo de Santa Rita e nós nos escandalizamos e quase que dizemos eu não quero isso para mim eu não queria uma vida com uma chaga purulenta esquecido nos fundos de um convento nos últimos anos da minha vida cheio de dor a atitude instintiva é primeira é eu não queria uma vida assim eu não queria uma vida tão unida a de Jesus mais ou menos unida mas não tão profundamente unida de modo que não restasse mais nada para mim tudo foi entregue a ele se isso dizemos meus irmãos é porque ainda não compreendemos que a maior alegria é se entregar totalmente a nosso Senhor e deixar que ele faça da nossa vida uma extensão da vida dele a minha vida Senhor é tua e que o Senhor faça com ela o que melhor lhe aprovê se o Senhor quer sofrimento eu aceito o sofrimento se o Senhor quer humilhação eu aceito humilhação se o Senhor quer dor eu aceito dor contanto que a tua vontade seja feita na minha vida porque a minha felicidade não consiste em realizar a minha vontade embora o nosso homem pecador pense que a nossa felicidade consiste em alcançar a nossa vontade a nossa fé nos ensina e nós precisamos crescer cada vez mais nessa fé que a nossa felicidade consiste em fazer a vontade de Deus e a vontade de nosso Senhor era depois de todo aquele percurso na vida daquela mulher configurá-la de tal maneira a ele que ela se tornasse para toda a igreja uma fonte de bênção de modo que nós depois de tantos anos nos recordamos daquela santa mulher e ela ainda continua sendo fonte de vida para tanta gente enquanto aqueles que se buscaram a si mesmos já foram esquecidos não foram bênção nem para eles nem para os seus irmãos meus irmãos peçamos a santa rita que ela interceda por nós para que alcancemos esta graça impossível esta graça tão difícil de que nós aprendamos a querer a vontade de Deus na nossa vida de que nós queiramos que a vontade de Deus se faça na nossa vida de que nós tenhamos um coração semelhante ao coração de nosso senhor para que sejamos dispostos até na renúncia de nós mesmos ao ponto de nos deixarmos configurar tão plenamente a nosso senhor Jesus Cristo que santa rita interceda por nós para que com a graça de Deus alcancemos um coração semelhante ao coração de nosso senhor louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para que sejamos o senhor o senhor Obrigado.